Em Belém, o Figueirense sai na frente do remo com o Paulo Sérgio. Barata chuta e no rebote, ele mesmo cruza para o gol de Geraldo. Rogerinho dá a bola para Geraldo conseguir a virada, 2x1. Cristiano sai mal do gol e Kleber empata. Pilu manda para trás e Nildo vira para o Figueira, 3x2. Cristiano dá um peteleco na bola e o Cridense faz um golaço lá do meio de campo. Nossa Senhora Cristiano e que beleza, Cridense! Figueirense classificado 4, remo 2.